Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Anderson Divulgações. Pessoal, hoje eu estou aqui na parragem de Quixeramubim, viu? Estou aqui mesmo abaixo das bocas da parragem de Quixeramubim. Ela fica aqui no sertão central cearense, pessoal. E pessoal, a parragem daqui está liberando água para o rio Quixeramubim, viu? Olha aí, a força das águas aí. Essas águas, pessoal, elas vão descendo aí no sentido açude e banabuiú, viu? Todas essas águas aqui estão sendo liberadas para poder abastecer o pessoal que mora próximo ao rio, né? Que necessita dessa água, os ribeirinhos, né? E olha aí, pessoal, a força da água, ó. É muito forte, pessoal, muito forte. Não sei quanto está sendo liberado, mas acho que deve ser uns 500 litros por segundo, né? Está sendo liberado aí, ó. Acho que é nessa base. Mas olha aí, pessoal, ó. É muita água descendo aí, viu? Pessoal, aí, vale lembrar que a barragem de Quixeramubim, ela está recebendo água do açude fogareiro, viu? O açude fogareiro está liberando água para a barragem. E a barragem está liberando água para o rio que vai descendo para o açude e banabuiú, né? E olha aí, pessoal, muita vegetação aí, ó, no pé da boca da barragem, né? Ela está toda reformada. E hoje está sendo liberada essas águas. Já está com uns dias, já que as águas estão sendo liberadas. E olha aí, pessoal, ó. Bem forte, né? O volume que está saindo aí, ó. Posso tomar um pouco mais aqui, ó. Olha ali, ó. Muita água saindo aí, viu? Muita água mesmo. E essa água aí vai descendo, ó. Olha o sentido que ela vai fazendo aí, ó. Aqui, próximo dessa válvula, é bem forte, ó. Aí fica fazendo tipo essas ondinhas aí, ó. Se a água é forte, né? O volume que está saindo é forte. Aí vai sair tipo essas ondinhas aí, ó. Muita água, viu? E ali na passagem molhada, pessoal, as águas já estão lavando, viu? Lá por cima. Vou trazer vídeo de lá também, olha aí, ó. Bastante água, bastante água descendo, viu? Muita água aí, ó. É água demais descendo. Vai sentir o açúcar de Bonapuiu. Se Deus quiser, ano que vem, essa barragem vai sangrar de novo. Vai ficar aquele espetáculo, né? Se Deus quiser, pessoal. Valeu, pessoal. Curta, comenta, compartilha aí, ó. A válvula da barragem de Kixeramubim, ó. Soltando água de novo. Boa semana a todos. Fiquem aí com essas imagens. Tchau, tchau.